Irmãos, eu tô aqui hoje, a paisana, só de camisa e bermudinha, porque é assim que eu vou estar no meu primeiro retiro de carnaval da EPG, irmãos. Isso que tá aqui atrás, irmão, isso aqui é o museu imperial, seus filhos das puta. Vai ser aqui que eu vou trazer vocês aqui, mostrar ali os negócios do imperador, porra. E eu também ouvi de Jesus um tititi, um bafafá com os anjos, falando alguma coisa sobre eu ser o próximo imperador do Brasil. Então, já vou trazer vocês aqui pra já ir se acostumando, porque se eu for imperador do Brasil, irmão, isso aqui vai ser a sede da nossa igreja, amém, irmão? E esse negócio de retiro é sério, irmão, isso não é brincadeira não, porra. Já aluguei o caralho do sítio lá, porra, com o piscina e o caralho, pra gente poder se divertir lá, irmãos. Já aluguei o ônibus, já tá tudo certo, irmão. Só falta você adquirir o seu ingresso lá, que na realidade não é ingresso não, irmão. Isso aí, se alguém quiser fiscalizar a gente, já vou falando logo de cara, irmão. Isso aqui é apenas uma contribuição de cada um pra pagar as despesas do sítio, amém, irmão? Então, o que vai ter nesse retiro? Vai ter o grupo de louvor da EPG, vai ter banda de rock, vai ter DJ, vai ter churrasco com tudo liberado, irmão. Porque eu sou assim, irmão, não gosto de miséria não. Meu povo, não vai passar miséria não, porra. Nós somos agora os neopentecostais, porra. Nós acreditamos no quê? Na prosperidade dos filhos das putas, porra. Então vai ter tudo regado a cerveja 24 horas, irmão. Cerveja liberada 24 horas, irmão. Ah, mas pastor, eu quero tomar cerveja 3h30 da manhã, 3h45 da manhã. Foda-se, irmão. Vai lá no CULHER, pega a tua cerveja, irmão. Bebe à vontade, vai ser liberado. Mas pastor, eu só bebo refrigerante. Foda-se, irmão. Tá liberado o refrigerante. Ah, pastor, mas eu só bebo água. Foda-se, irmão. Você afoga na água. Amém, irmão? Vai estar tudo liberado ali pra você. Ó, café, almoço e janta, irmão. Pensão completa. Você quer coisa melhor do que isso, irmão? E no primeiro dia, irmão, você vai passar pelas águas do batismo, na piscina santa do pastor Arnaldo. Porque pra entrar nesse retiro, primeiro você tem que ser batizado. Amém, irmão? Então você vai ali se arrepender de todos os seus pecados. Pra poder estar livre pra pecar de novo dentro do retiro. Amém, irmão? E no segundo dia, irmão, nós vamos ter ali um churrasco com tudo liberado pra você que é crente. Encheu o cu de carne, aleluia. Ô, demanturrabia. Isso aí é mistério, irmão. E você vai ter tudo isso e muito mais por apenas R$ 750,00 dividido em 12 vezes no cartão pra você, irmão. Que coisa melhor. Uma diária aqui em Petrópolis. Numa pousada só com café da manhã e mais nada. R$ 250,00, irmão. Então você vai ter por esse preço, vai ter tudo isso. Pensão completa, tour, show do pastor Arnaldo, banda, cerveja liberada 24 horas, irmão. É muita bênção, irmão. Fora os milagres de Deus que vão acontecer ali no meio daquele retiro, né, irmão? Amém? Você cresce o filho da puta. E no último dia, vai ser o dia que nós vamos fazer o tour pela cidade de Petrópolis. Você quer conhecer Petrópolis, irmão. E nunca teve a oportunidade de vir aqui conhecer a única cidade imperial das Américas, irmão. Eu vou ser o guia de vocês. Não vai ser qualquer um filho da puta, não, irmão. Vai ser eu, porra. Homem de Deus, caralho. Eu vou mostrar pra vocês o museu. Vou mostrar o Palácio de Cristal. Nós vamos dar um rolê pra isso aí tudo, irmão. E atrás da gente, vai lá os levitas carregando. A arca da aliança da cerveja. Que vai ser um cooler em forma de arca da aliança ali dentro. Vai estar cheio de cerveja, irmão. Pra você não sentir sede durante o percurso. Pois eu sei que cansa, né, irmão? Andar 100 metros, 200 metros. Então tem que parar um pouquinho, tomar uma gelada e continuar, irmão. E na segunda-feira, o ônibus vai levar vocês de volta pro Rio de Janeiro. Vocês tudo doidão. Tudo já zoado. Pra poder curtir ali o carnaval da cidade maravilhosa. E aí é com vocês, irmão. Aí tá fora da minha jurisprudência. Aí tá na mão de Deus e vocês que se viram nessa porra. Amém, irmão? Então entra aqui nesse site aqui, porra. E faça lá a sua inscrição. Amém? Fica com Deus, filho da puta. Esse cara vai estar no meu retiro? Tu vai estar lá, irmão. No meu retiro? Vai. Olha só como é que eu tenho Deus no coração, tá vendo? Ele não foge de mim, irmão. Ele fica perto de mim. Se eu não fosse homem de Deus, e aí? O que ia acontecer? Ele ia até avançar, irmão. Mas comigo é só. Tô protegido. Amém, irmão? Amém, irmão? Valeu. Amém.